A Imparcialidade – O Valor da Equidade e da Justiça O tema imparcial nos remete à importância de agir e julgar de forma justa, livre de qualquer viés ou favoritismo. A imparcialidade é um princípio fundamental para a construção de uma sociedade equitativa e justa. Ser imparcial significa tratar todas as pessoas de maneira igual, sem fazer distinções baseadas em preconceitos, interesses pessoais ou discriminações. É agir com objetividade, imune a influências externas, buscando sempre a justiça e a equidade. A imparcialidade é essencial em todas as esferas da vida, desde o sistema judicial até as relações interpessoais. Ela permite que sejamos justos em nossas decisões, quebrando barreiras de discriminação e oferecendo a todos a oportunidade de serem ouvidos e considerados. Valorizar e apreciar a imparcialidade em nossas vidas é cultivar um senso de equidade e justiça. É estar disposto a ouvir diferentes perspectivas, a considerar evidências e a tomar decisões com base na imparcialidade e nos princípios éticos. Compartilhar a imparcialidade com os outros também nos conecta e fortalece os laços humanos. Ao agirmos de forma imparcial, estamos contribuindo para a construção de um ambiente onde todos têm a oportunidade de serem tratados com justiça e respeito. Em resumo, o tema imparcial nos convida a valorizar a equidade e a justiça em todas as nossas ações e decisões. Ao cultivarmos a imparcialidade, estamos promovendo a igualdade de oportunidades e construindo uma sociedade mais justa e inclusiva. Que possamos abraçar a imparcialidade em nossas vidas, agindo com equidade e respeito, e contribuindo para um mundo onde todos tenham a oportunidade de prosperar e serem tratados com justiça.